Tenso a você, quem talvez eu quisesse Mas não consigo me ver, vivendo ao teu lado Eu tento esquecer, daquele beijo roubado Que eu nunca dei em você Que eu nunca dei em você, sozinha em seu quarto Sei que você pensa em mim, em um jeito de falar, andar E também de vestir, isso me leva a crer Que aí existo pra você E que eu não saio da sua cabeça Se algum dia lhe disserem que fui embora Sem mencionar seu nome, acredite Pois cansei de esperar Por alguém que sei que não virá Sei que não virá, não Joguei só as coisas fora Tudo que escrevi por você Peguei em meu olho Para tentar esquecer Os dias difíceis E noites que não dormi Lembranças que fizeram Minha alma se ferir Se algum dia lhe disserem que fui embora Se algum dia lhe disserem que fui embora Sem mencionar seu nome, acredite Pois cansei Te esperar Te esperar Por alguém que sei que não virá Sei que não virá, não Sei que não virá, não Joguei suas coisas fora Tudo que escrevi por você Peguei-o embora Para tentar esquecer Dos dias difíceis De nós que não fui Lembranças que fizeram Minha alma se ferir Seu dia Me segue Vou embora Sem mencionar seu nome Me acredite Pois cansei De esperar Por alguém Que sei que não virá Se algum dia Me disserem Disserem que Fui embora Sem mencionar seu nome Me acredite Pois cansei De esperar Eu sei Por alguém Que sei Que sei Que Czechos Com prická Que siglo Do Do Do